Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar dois acessórios que eu comprei para a Caçadora Lévia, que eu gostei muito. O primeiro acessório é um de pé, o segundo acessório é uma lanterna. Vamos falar um pouquinho da lanterna. A lanterna é este modelo aqui, ela é fácil para você transportar na mão, cabe na sua mão. A bateria dela é muito forte, é uma bateria de CR123A de lítio, então essa bateria aguenta muito tempo e ela ilumina muito bem. Por que que eu escolhi essa lanterna? Vou chegar aqui mais próximo aqui para vocês verem por que que eu escolhi essa lanterna. Pessoal, por que que eu escolhi essa lanterna daqui? Primeiro porque ela é bem compacta, cabe na sua mochila, cabe na sua bolsa e ela é ideal para armas com trilhos de 20mm. Muito fácil de colocar, muito fácil de retirar, ela tem zoom, vou mostrar aqui para vocês, tem zoom. Vou iluminar aqui assim para ficar mais fácil. Ela tem zoom, aqui está mais perto. Olha como que ela abre lá. Então ela tem ajuste e foca aqui na frente, você pode ajustar, tá? Olha que bacana. Se você apertar mais uma vez, ó, ela pisca, é um modo estrobo, levou, ela ficou mais fraca. Levou para lá, mais forte, tá vendo? Vamos ver aqui, fica mais fácil para vocês verem, ó. Mais forte, mais fraca, estrobo. Essa é uma lanterna tática muito legal para vocês terem, tá? Olha que bacana. Nós temos poucas unidades na CO2 Brasil, tá? Mas também você pode comprar na China, no AliExpress, é show de bola também. Vou deixar aqui, é um acessório que eu acho muito bacana. O segundo acessório é este pipé. Uma das vantagens deste pipé é que ele tem engate rápido. Você aperta este botãozinho e ele já retira da arma, ou seja, eu não vou precisar mais, né? Ele tem engate rápido aqui, muito fácil de operar. E ele gira 360, ele gira para lá, você solta este aqui, ó. Solta esse parafuso e ele gira, ó. 360, tá vendo? Então, se você estiver apoiado com a arma, você pode tirar para lá e ir para cá, fica bem bacana. Ele também tem este ajuste assim, ó. Ângulo, né? Ajusta em ângulo. Outra coisa legal é que ele tem estes ajustes aqui, ó. Ele fica todo para frente. Fica no ângulo de 45 graus. Fica no ângulo de 90 graus. Fica no ângulo para trás. De 45 graus para trás e depois aqui também recolhido, tá? Então, todos os dois pés fazem isso. Ele também tem ajuste telescópico aqui, ó. Olha como ele fica alto, tá vendo? Esse foi um dos motivos que eu comprei este pipé. E é muito bacana. Esse pipé a gente não tem à venda, mas no Alec Express tem esse pipé à venda. E é muito prático e muito fácil de guardar. E ele é um pipé relativamente leve. Apesar de ele ser feito de alumínio e algumas partes em aço, não é nenhum peso absurdo para ter na sua arma, tá? Aqui é emborrachado, tá? Emborrachado aqui bem bacana. Existe um acessório que ele é pontudo, que você pode soltar aqui. Se eu comprar a parte, você aperta uma chavezinha aqui, uma alien aqui. Você aperta, ele sai esse suporte aqui e coloca um outro mais pontudo para colocar em terra, coisa parecida. Então, é bem bacana esse pipé. É um dos motivos que eu comprei esse pipé para caçadura leve, tá? Vou montar nela e vou mostrar como que se pode utilizar. Vou voltar nela aqui, ó como é rápido para voltar. O pipé está aqui. Você pode usar ele para frente assim, ok? Pode usar ele no ângulo de 45 graus para frente. Ó. Né? Você pode usar no ângulo de 45 graus para frente. A arma gira para lá. Gira para cá, tá? Ok? Olha como que a arma gira e o pipé não se move. Também você pode fazer esse movimento aqui, ó. Para cá, e para cá, para cá, e para cá. Se você colocar ela apoiada e alinhou a luneta, você só aperta aqui, ó. Ó. Aperta essa porca de baixo. Ó. Travou o pipé. Agora ele fica mais firme, ok? Vamos de novo aqui. Travei, ó. Ficou firme aqui, ó. Ela não mexe, tá? Vamos dar mais uma travada. Ok? Ó, que bacana. Posso usar ele mais longo, tá? Aqui, ó. Posso usar ele assim. Olha que bacana que ficou, né? Posso usar ele em pé. Posso usar ele 45 graus para trás. Eu gosto de utilizar assim. Tá? É um gosto meu. Né? Você pode soltar aqui para estabilizar. Bacana. Ó. Para soltar isso aqui, você tem que levantar a arma. Para você conseguir soltar. Você levanta a arma. Ó. E aí você consegue fazer um ajuste melhor. Beleza? E caso você queira economizar espaço, né? Você guarda o pipé. Você guarda o pipé assim. E joga ele todo para trás. E ainda funciona como uma telha, tá? Não precisaria ter essa telha aqui, ó. Poderia usar o próprio pipé como uma telha. Vou apertar aqui. Calma aí. Ó. Posso usar o próprio pipé como uma telha. E não fica chacoalhando. Porque o pipé, querendo ou não, ele tem peças que chacoalham, né? Então, se você segurar aqui, ó. Ela não vai chacoalhar. Não vai fazer barulho. Então, são dois acessórios que eu comprei para a caçadura elétrica. Eu gosto muito, tá? Tá aqui a lanterna. Que ela tem zoom. Ó. Né? Estrobo. Forte. Fraco. E aqui eu ajusto o zoom dela. Ajusto o zoom dela. Tá bom? Poderia, por exemplo, com esse handguard que eu tenho aqui na caçadora. Colocar tudo aqui junto, ó. Ó. Também poderia fazer assim com esse handguard. Né? Ó. Pede aqui. Se eu estivesse utilizando um cano mais longo, eu usaria ela assim, tá? Então, ela tem várias maneiras de você usar com essa lanterna, com esse pipé, com esse handguard. Facilita muito, pessoal. Facilita muito. Às vezes você está aí num local, só de você não deixar a sua arma no chão, já é legal. Olha que bacana que ficou essa arma assim. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa dica da nossa lanterna, do nosso pipé e também do handguard. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.